Jardim 2, vamos lá fazer o nosso caderninho de listagem agora, pessoal. Então, olha, peguem o caderninho de vocês de listagem, aquele pequenininho, tá bom? E, ó, primeiro de tudo, lá em cima do caderninho de vocês, tem as linhas lá, né? Lá em cima, o que vocês farão? Vamos colocar a data. Então, olha lá, pessoal. Dá, tá, e vamos colocar lá o dia de hoje, o dia 10, do mês de agosto, que é o mês de 8, do ano de 2021, não é mesmo? Vamos pular uma linha e nós já iremos colocar aqui o título da nossa listagem de hoje. Então, pessoal, olha lá, hoje nós faremos uma listagem, já que nós estamos aprendendo um pouco sobre os Jogos Olímpicos, né? Começamos um projeto que se chama Volta ao Mundo, onde nós vamos conhecer alguns esportes que estão praticados nas Olimpíadas, que são disputados ali nas Olimpíadas. Nós vamos fazer uma listagem de alguns jogos, alguns esportes que são praticados e disputados ali nas Olimpíadas, certo? Então, nós vamos colocar aqui. Então, vamos lá, pessoal, vamos escrever, ó, esportes, né? Que são esses esportes que são praticados nas Olimpíadas. Então, ó, esportes. Vamos lá comigo. Es, es, com S, muito bem. Es, por, 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 R, por, T, 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 T. Esportes, ó, esportes. Es, com S, 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 Esportes Olímpicos, né? Eu já vou falar pra vocês, é um projeto de moto Mas nós vamos listar 4, combinado? Certo? Então vamos lá O primeiro, o que nós falamos hoje Que é o futebol Vamos lá? Então vamos escrever com a tia Bruna Futebol F1, pessoal, parabéns Fute T com E Muito bem Fute B B B O Vai ficar B Mas vai ficar B L, ó B B Muito bem, pessoal Vamos para o próximo? O próximo Deixa eu ver Vôlei, que é um esporte que eu adoro assistir Eu acho muito gostoso Torcer lá pra turma do vôlei Vamos escrever vôlei com a tia Bruna, ó Vôlei com o ovo Vôlei com o ovo Esse ovo, esse ovo, ele é forte Então ele tem o ovo Chameuzinho, né? Tá ali em cima A metade já tá ouvindo o vovô Olha ali, ó Um acento, certo? Um acento de segura Então olha lá Vôlei 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 Vamos escrever lá Natação Com a tia Bruna, ó Na Na Enricolado Na Ta Na Ta S S S É o sexto dívida, pessoal Ó Quando o A faz esse somzinho de ã Nós precisamos colocar o tio aqui em cima, né? Matação Olha lá Matação O esporte das Olimpíadas também, sabiam? Então vamos escrever lá Remo com a tia Bruna Rê 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 Com Rê Para mais Rê Mo M com ovo, pessoal Ó Rê Mo Olha lá Futebol Vôlei Vôlei E ratação E remo Esses são alguns dos esportes olímpicos, não é mesmo? São esportes que são praticados ali Que são disputados nas Olimpíadas Em outros, né, Turminha? Tem muitos outros esportes também E depois eu quero que vocês peguem aí Na casa de vocês Depois que vocês peguem a cidade Peguem aí, ó A tia de vocês O conjuntinho de letras móveis E tentem montar aí Essas palavrinhas Para vocês memorizarem mais ainda Tá bom? Tem lá Futebol Vôlei Rê E se quiser montar com as letrinhas também Outras palavras de outros esportes Vocês podem, pessoal Tá, tia Bruna? Eu quero inventar a palavra ginástica Porque eu gosto muito da ginástica Então pode montar lá com as letrinhas Ah, tia Bruna Eu acho legal a canoagem Montem lá, então, a palavrinha canoagem Podem montar as palavrinhas Que vocês quiserem aí Nos esportes que vocês gostem Tá bom? Combinado? Então, feito isso E depois fazer um desenho embaixo Representando esses esportes Pode fazer também, pessoal E nós vamos falar bastante Sobre vários esportes No decorrer das aulas Combinado? Um beijo E dormir Tchau, tchau